Este vídeo tem como objetivo mostrar aos empregadores domésticos que eles estão obrigados a recolher o FGTS quando os seus empregados estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Nos casos de afaixamento relacionados ao serviço militar obrigatório, será inserida automaticamente a rubrica salário base do serviço militar obrigatório, cuja rubrica é E-Social 1750. Esta rubrica vai ser informada com base no salário contratual do empregado, desde que o seu empregador informe este afastamento, ou seja, lance este afastamento no E-Social. Embora não sejam pagos pelo empregador doméstico, este afastamento deve ser considerado na base de cálculo do FGTS. Então, se houver dias trabalhados e dia de cumprimento do serviço militar obrigatório na mesma competência, o E-Social informará o salário proporcional dos dias ativos na na rubrica E-Social 1000 e também na rubrica E-Social 1750, que é o salário base do serviço militar obrigatório. Durante o afastamento, para cumprimento do serviço militar obrigatório, o empregador doméstico terá que fechar as folhas de pagamento para poder realizar o recolhimento do FGTS. Quando ele lança as rubricas corretas, o recolhimento, ou seja, o cálculo do DAE, será apenas no tocante ao recolhimento do FGTS.